Fala aí galera do canal Gminis, beleza? youtube.com.br c.gmc é o canal de miniaturas que vocês curtem na escala 1x50 temos algumas peças também na escala 1x43 peço para que quem não é inscrito no canal inscreva-se no canal, ative o sininho das novidades e bora lá para o próximo vídeo do canal compartilha os vídeos também, dê aquele like ou deslike aí pra gente e bora lá beleza galera, bom este vídeo aqui não é sobre essas meninas que vocês estão vendo até porque elas já tem vídeos prontos né não foram ocupados ainda mas tampouco eu vou subir esses vídeos lá no canal e aí vocês vão conseguir saboreá-los mas esse vídeo aqui é de uma carreta que eu comprei por engano tem até o vídeo dela, vou colocar na descrição e é uma carreta assim que nossa muito eu achei na época muito ruim era uma carreta de resina tá era uma cópia das arpas mas era uma carreta de resina eu achei que eu nunca fosse conseguir tirar a tinta dela acho que era um preto acho que era um preto brilhante tá uma carretinha 3 eixos né cópia da arpa e eu achei que eu nunca fosse conseguir tirar aquela tinta enfim mas quando eu comecei eu demorei para pegar essa carreta eu comprei ela acho que o ano passado e acho que faz mais de um ano já um ano mais ou menos depois eu preciso ver até outro vídeo ali mas enfim ela chegou né aí ficou lá encostada e tal aí quando eu resolvi pegá-la desmontei ela tudo e tal eu falei para decapar isso aqui não dá para decapar com nenhum solvente né porque o solvente vai também vai vai atacar a própria resina que foi fabricada enfim mas aí eu comecei a lixar né passei uma substância lá para remover a tinta que foi o fluido de freio ele não atacou a resina e removeu legal a tinta que eu precisava que ele removesse tá acho que a pessoa também que pintou talvez não deve ter tomado devido cuidado para com os fundos e tal né deve ter aplicado só a tinta e isso facilitou a minha vida tá mas enfim consegui dar um trato nessa carretinha mudei a configuração dela ela era três eixos né agora ela não está mais três eixos e assim galera eu gostei muito da carreta achei a carreta muito top muito massa depois de pronta tá eu não achei que eu fosse era uma carreta assim que eu não esperava nada sabe eu não achei que eu fosse que ela fosse ficar como ela ficou mas mas eu achei que ela ficou muito top e agora eu vou mostrar para vocês que é essa criança aqui ó olha só subi né claro ela tá arqueada essa aqui ela está arqueada mesmo ó vocês podem ver aí que ela não está só levantada ela está arqueada né paralaminha paralaminha certo paralaminha refletivo protetora de ciclista caixa de cozinha ó tá estepe né vocês estão vendo estepe aqui ó tá pezinho da carreta ó bonitinho ó rodas disco né ó ó beleza protetor de ciclistinha aqui também olha o detalhe deste lameiro galera olha que top peraí olha que show para chocão no chão ó configurado da librelato tá olha lá olha que top olha olha que massa que ficou essa carreta galera gostei muito dessa carreta gostei mesmo achei muito top olha só achei que ficou muito massa olha isso tá e aí que é que vocês acharam coloque aí nos comentários que é que vocês acharam ó tem lambeirão aqui também ó da librelato ó olha aqui embaixo tá muito legal ó olha aqui eu removi o terceiro eixo né deixei ela dois eixinhos separados ó a medida do entre-eixos aqui é da vandeca mesmo da vanderleia ó olha que top que ficou galera olha aqui como que ela ficou na escalinha ó na branca ó olha só olha só comentem aí que que vocês acharam dela na branca tá comentem aí galera o que que vocês acharam dela na na branquinha aqui ó se acharam que ficou legal ficou bacana o que que vocês acharam é olhem na azul ó na 103 na 103 azul ó olha isso olha isso galera ela tá com cinza aqui ó tá e o cinza da Scania ó certo o cinza da Scania tá no chassi essa lamba não tá no cinza tá ele tá eu usei ele um um nardo grey ó um cinza nardo aqui tá só que meio brilhante beleza olha isso galera comenta aí o que que vocês acharam eu vou fazer uma carga bem bem massa pra essa carreta essa merece tá e aí quando eu fizer eu vou colocar aqui ela carregadinha pra vocês verem certo olha aqui ó olha que top que ficou então assim foi uma carreta que ela realmente respondeu ao que eu fiz como fiz nela né que tem miniatura que você faz 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 e muda aqui muda ali a miniatura não faz não fica legal ela não responde agora essa carreta aqui eu não esperava nada dela e ela simplesmente respondeu galera eu gostei muito tá gostei pra caramba agora comenta aí o que vocês acharam dessa beleza né tá joia então é isso aí moçadinha youtube.com barra c barra gmc é o canal de miniaturas aí que você escuta na escala por 50 né ative o sininho das novidades bora lá para o próximo vídeo do canal tá e não se esqueça de compartilhar os vídeos da like ou deslike comentem também tá o que vocês acharam do vídeo bora lá para o próximo vídeo do canal até mais gente tchau tchau tchau